Bruna mostra os bastidores do canal IN. Mati, se tu fosse um sentimento... Eu seria empatia, pois a empatia move o mundo. E temos que ser mais empáticos para podermos conviver em uma sociedade melhor e mais ilumina. Era apenas um sentimento, não uma... É aqui a palestra do Mati. Próximo sem palestra, Mati. Vai. Rapidão, o salgado. Coxinha com catupiry. Caxinha com catupiry. Com catupiry. Um mês. Setembro. Um famoso. Eu mesmo, porque nem sou famoso ainda, mas um dia serei e eu vou ser eu mesmo, porque é isso. Acha que é o vídeo de hoje, hein? Ai, já envolve ali, ó... Urinas. Né? Ali um chá verde, detox. Um xixi amarelo que alguém precisa segurar a taca e fez aquele xixi. E um sorriso de tangerina ali, de acerola ou alguma coisa laranja. Falando em vídeo novo, saiu o vídeo hoje lá no canal IN. Já deixei o link aqui para tu assistir, tá? Assiste lá, eu, Mati e Bru. Inclusive, o Bru não está aqui porque ele está no banheiro. Por isso que a gente está esperando ele para gravar. E aí, Mati e Bru.